Tambaú da gente de volta com a notícia de que um homem foi morto no Alto do Mateus na tarde de hoje. De acordo com a polícia, ele teria sido atraído para o local e executado. O pai testemunhou tudo. Emanuel Olinto, de 30 anos, já tinha morado no Alto do Mateus. Tinha fugido do bairro porque era procurado por inimigos de facções criminosas. Voltou nesta sexta-feira atendendo a ligação de um amigo. Ele não sabia que seria vítima de uma tocaia. Assim que ele e o pai chegaram à comunidade da Mônica, aqui no Alto do Mateus, três homens armados saíram da mata e começaram a atirar. Essa vítima aqui, o Emanuel, conhecido como Biri, já tem passado pela polícia, tirou cinco anos e seis meses de cadeia no sub-porto por tráfico de drogas. Também acusado de vários homens aqui no Alto do Mateus. Quando eles desembarcaram do Uber, já tem três elementos armados aguardando o Emanuel. Ele já foi trazido para o cheiro do queijo, como o pessoal diz, né? Quem ligou para ele era conhecido dele. Porque ele já veio com o pai e quando ele viu os caras armados, ele correu. Os caras correram atrás dele. E efetuaram o disparo e veio a roda aqui no local.